Oi, tudo certo? Estamos aqui com mais um vídeo no canal, peraí Estamos aqui com mais um vídeo no canal E nesse vídeo, eu só tô falando aqui Eu vou mudar de canal É o seguinte, teve uma treta com esse canal aqui Porque eu coloquei nele que eu tenho 16 anos E... Deu uma treta, que o YouTube bloqueou Postar vídeo, alguns vídeos eu ia postar Daí, eu falava que a idade não ia correta Mas eu comecei a postar vídeo só pra zoar mesmo Enfim, daí, o que eu decidi fazer? Como eu não tava conseguindo passar esse canal Pra conta da minha mãe Pra ser, tipo, pra minha mãe Conseguir gerenciar isso E não ter mais essa treta Como eu não consegui O que eu tive que fazer? Eu tive que Basicamente Mudar de canal, eu tive que criar um outro canal Chamado Léo e Léo, depois eu troco o nome Porque eu vou ter que excluir esse canal ainda Talvez, ou não sei, eu vou ver isso ainda É... Mas é basicamente isso que eu tô falando, gente O link do canal tá na descrição, tá? Ou aqui no card também Tá? Não sei se é desse lado ou desse Pra eu ver É desse lado aqui Desse lado do card Eu acho que é Tomar que sim Então Eu, como vocês estão vendo aqui Eu mudei de quarto É um quarto menor Mas é muito bom esse quarto Na moral, vai ter muitos vídeos aqui E tal Um cenário totalmente legal Adorei o vídeo que tá aqui E também Eu vou começar aqui no canal Eu não vou começar Eu vou começar com um vídeo de Minecraft Que eu fiz Que eu ia postar nesse daqui Só que como eu não tô conseguindo postar nenhum vídeo Eu vou postar lá Se eu conseguir postar esse daqui Vai ser uma glória Tá? Mas de qualquer jeito de Minecraft Eu vou postar no outro canal Então se eu por acaso falar alguma coisa De falar do canal 0108 É que eu editei Indo postar nesse canal aqui E... Eu tava fazendo Quando tinha esse canal ainda E eu fiz esses bugs Por isso que Vou falar alguma coisa assim Daí eu vou postar no outro canal Ok? Mas é basicamente isso, gente Segue o outro canal Por favor Esse daqui eu vou perder Mas eu vou deixar no ar ainda Provavelmente Só vou mudar o nome Eu vou colocar no oficial Daí aquele lá Eu coloco no 0108 mesmo Enfim Eu vejo depois E... Dando uma novidade Primeiro Siga no Instagram Tá aparecendo aqui na tela pra vocês O nome E também link na descrição Me siga na minha página no Facebook Onde eu faço lives Que também parei Porque meu celular quebrou Ótimo Enfim Daí a gente tá procurando Outro celular meu Que é mais novo Melhor Vamos saber se depois Quando a gente achar esse celular Porque minha mãe perdiou Ótimo Mais uma novidade Deixa eu trazer daqui Olha a novidade Meu Deus Esse gato lindo Olha isso É igual eu Um gato Meu Deus Então gente Esse gato aqui É o meu gato Chamado Marley 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 Siga ele no Instagram também Link na descrição O nome tá aparecendo aqui Marley 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 Olha o meu gato Olha como eu tô apoiado Na minha cadeira Gente Ele vai cair Ai eu falei Ah não cai Enfim Mas é basicamente isso gente Então Provavelmente eu vou postar muitos vídeos De tipo de Falando sobre coisas assim Aleatórias Mas Mas Eu vou postar um vídeo de jogos Que tem vídeos prontos E também não vou conseguir editar muito bem Por causa que tipo Como eu não tô com meu celular Tô tendo um tablet Eu preferia editar no celular Mas daí eu vou Aprender a editar no tablet Com um programa totalmente diferente Enfim Mas é basicamente isso A gente falou Tchau pessoal Tchau